Tô em rabichada, reato por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Chamegui, repole no acorde do sanfoneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Pula do jeito que pode enquanto o cabra mete o dedo Vai me tombando, me puxando, rebocando Quem tá fora tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me preso, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Tô enrabixada, reato por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Xanegui, rebola e no acorde o sanfoneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Bula do jeito que pode enquanto o tabra mete o dedo Vai me entombando, me puxando, rebocando Quem tá fora tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Eu me presso, eu me acabo da sua sola do pé Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo idinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Vou fazer tudo pra você perder o sono Me tirar desse abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia A gente nessa agonia, porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Vou fazer tudo pra você perder o sono Me tirar desse abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia A gente nessa agonia, porque eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu Cleio, todos secados Eu te amei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ei mulher ordinária Tá valendo Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Simbó Vem comigo A próxima mordeira Aquele abraço Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da morro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E andei apressado pensando que logo ele vem Alô, Pernambuco Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala doitado Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Tá valendo, é verdade Se morra É, tá valendo É, tá valendo Aquele abraço Cola no meu peito e sossega essa dor Por que se esconder pra chorar E marca e fica doendo Tristeza reflete no olhar Porque tem que ser desse jeito Nenhum tempo pode apagar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar E marca e fica doendo Cola no meu peito e sossega essa dor Porque se esconder pra chorar E marca e fica doendo Tristeza reflete no olhar Tristeza reflete no olhar O que tem que ser desse jeito Nenhum tempo pode apagar Saudade de amor não tem jeito Quando bate é difícil curar Quando bate é difícil curar Segundo Ei, sabia pujão Pega ele, Valmir Tá valendo Arrocha, corujito Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma pareia Para consolar o seu pequeno coração Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Vai! Grande Valme Serra Aquele abraço Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma pareia Para consolar o seu pequeno coração Meu sabia fugiu pra serra De tristeza, de dor e solidão Foi procurar uma pareia Para consolar o seu pequeno coração Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Ele quebrou um palito da gaiola Bateu asas, foi embora e nunca mais voltou Eu só espero que ele tenha encontrado A felicidade, o seu puro amor Vem comigo Pra ficar legal Cleio dos teclados, volume 5 Tá valendo Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu Era um sonho meu Era um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu O seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Vem no meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser Já não sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu O seu amor Demais Sou o caçador de corações As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão e uma rua qualquer Querendo encontrar o teu rosto e outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração É Pense no caçador Tem preguiça não Tá valendo Cleio do dos teclados Ok Cleio do dos teclados Pra reviver Tá valendo Vem Passar de mim o que quiser Amor Nos teus braços Sou menino perigoso Toda hora Quero o que você quiser Vou me enroscar no teu leito Vou me esconder no seu mundo Ser eterno vagabundo Em teu castelo vou morar Pra gozar do seu amor Ser estravo da ilusão E pegar na tua mão Cheio de paixão gritar Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem O que você fizer comigo Não é dar conta de ninguém Meu bem Meu bem Meu bem O que você fizer comigo Não é dar conta de ninguém Alô Cezé Aquele abraço Você faz de mim nenê Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim nenê Me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho Que tua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu um nenê Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Nenê Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim nenê Quando a gente está na cama Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim nenê Molequinho tão dengoso E eu fico curioso Porque você me prometeu Um nenê pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu um nenê Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Um nenê Bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Segura a corugia Que tu também é doido, cara Assim comigo, vem Quero bem a minha doida Minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida Pela doida de ninguém Quero bem a minha doida Minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida Pela doida de ninguém Eu gosto tanto de doido Que fiquei doido também Eu sou doido por amor Doido, eu doida, meu bem Um doido gosta de doida Doido, vai doido, vem Se a gente disser chocou Daqui não fica ninguém Ela é doida por amor E eu doido por meu vizinho Boto um doido atrás da doida Dois doidos no seu caminho Eu dou um beijo na doida A doida me faz carinho Toda noite é um abraço Todo ano é um doidinho sim Todo ano é um doidinho tá Todo ano é um doidinho sim Todo ano é um doidinho tá Todo ano é um doidinho Esse é o amor de doido Quem não tem um doidinho, né? Ou um doidinho Tá valendo! Simbora! Simbora! Cleio dos teclados Tá valendo! Alô, trinordestino Que saudades! Ela bilhiscando ele Ele bilhiscando ela O véio tava danado Bilhiscando a Manuela Ela bilhiscando ele Ele bilhiscando ela O véio tava danado Bilhiscando a Manuela Papai dizia pra mamãe Que era fiel a ela Mamãe confiava nele Não saia na janela No dia que ela saiu Viu a vizinha dela Se beijando com papai Todos estavam naquela Ela bilhiscando ele Ele bilhiscando ela O véio tava danado Bilhiscando a Manuela Ela bilhiscando ele Ele bilhiscando ela O véio tava danado Bilhiscando a Manuela Depois veio a confusão Desconfiança total Papai dizia que não Minha mãe levava mal Papai dizia que tava Só conversando com ela A mamãe olhou e viu Papai bilhiscando ela Ela bilhiscando ele Ele bilhiscando ela O véio tava danado Bilhiscando a Manuela Ela bilhiscando ele Ele bilhiscando ela O velho tava danado briliscando a Manoela Já faz tempo, muito tempo, não lhe vejo O meu desejo era rever sua pessoa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Não ligue se falaram mal E se disseram coisa da sua pessoa Se todo mundo fosse igual Era tão legal, mas essa gente joa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Enquanto a vida é boa Nenê quer apoiar É o forró Cleiton dos Teclatos Quando eu era menino todo mundo me pegava As mocinhas bonitas davam um beijo e segurava Me botava no colo, na banheira me banhava Trocava minha fralda, nem sequer me censurava Me dava chupetinha pra chupar que eu não chupava Eu era tão bestinha, abria a boca e chorava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Chorava porque eu queria o colo da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Eu queria tá no colo daquela que me beijava 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 Ah, 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 ah Nenê quer apoiar É o forró Cleiton dos Teclatos Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Vem! Pra ficar legal! É, seu amor aí, meu filho Tá valendo! Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem Busco o seu telefone É, minha cara Mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje esperei Você Daquele maldito Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Sei não devia dizer E eu disse Perdoa Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorrir numa boa Mas convenhamos Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Sou eu Tá valendo É Tá bom demais Cleio dos teclados Tá valendo Vem comigo Vem Assim Segura seu foneiro Eu pagaria qualquer preço Pra poder ter o direito De te namorar Eu faria qualquer coisa Nem que fosse impossível Pra te conquistar Juro Juro se eu fosse Se você pelo menos Pelo menos uma vez Deixar seu De te me aproximar Juro que eu ia Tentar te convencer Quem sabe até ganhar você Juro que eu ia Tentar te convencer Tentar te convencer Quem sabe até ganhar você Bebe Música 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 É assim hoje E dá trabalho Antigamente tudo era diferente Moça nova, mulher velha, não entrava pelo cano O som andava bem vestida, bem decente Cobertinha e bem forrada, com quatro peças de pão Mas hoje em dia, com essa nova geração Opa, não se usa mais, é pra chamar a atenção Mas na verdade a moda virou mania Menina de quinze anos, anda toda excitadinha E quando sai pra passear em qualquer canto Usa uma tira de pano, dizendo que é uma calcinha Só se vê a tira entrando, é lá puxando Puxa, tira, tira, puxa, não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando, é lá puxando Puxa, tira, tira, puxa, pra não te incomodar Só se vê a tira entrando, é lá puxando Puxa, tira, tira, puxa, não deixa a tira entrar Só se vê a tira entrando, é lá puxando Puxa, tira, tira, puxa, pra não te incomodar Só se vê a tira entrando, é lá puxando Tô amarrado no vício dessa mulher Tô amarrado e faço tudo o que ela quer Tô amarrado e viciado pra valer O jeito dela mexer, não tem como aguentar Tô amarrado no vício dessa mulher Tô amarrado e faço tudo o que ela quer Tô amarrado e viciado pra valer O jeito dela mexer, não tem como aguentar E haja gás pra queimar com essa morena E tome lenha pra queimar no seu fogão Seu rebolado já me deixa no sufoco Mas eu continuo louco pra voar nesse avião Olha o balanço dela, Vivi Olha o jeito dela mexer Ô mulher tesão, é muita areia pro meu caminhão Olha o balanço dela, Vivi Olha o jeito dela mexer Ô mulher tesão, é muita areia pro meu caminhão Vê, é o forró! Play o tom dos teclados Diz aí, Paulinho Toda noite quando escuto você chegar Vou correndo para a porta pra lhe abraçar Mas você parece não querer os meus carinhos Sinta no sofá e toma seu drink sozinho Para disfarçar eu ligo a televisão Eu sinto perto de você pra chamar atenção Aí então você levanta e vai pro seu banho Vivemos sobre o mesmo teto como dois estranhos E foi o que aconteceu com o nosso amor Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu E foi o que aconteceu com o nosso amor E de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu Cleio com dois teclados Cleio com dois teclados Cleio com dois teclados Tá valendo Tá valendo Vem Simbora Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão em desafio Vem correndo no perfeito rio E convida a gente a chorar E toda alegria o sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar E toda alegria o sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Salve, salve, salve Jorge de Altinho Um abraço, meu irmão Tá valendo Se bom Ei, pra ficar legal Deixa o povo falar Se falar nem ligue Tá valendo Se o povo falar, falar Nem ligue Nem ligue Deixa o povo falar Se o povo falar Nem ligue Se o povo falar, falar Nem ligue Nem ligue Deixa o povo falar Há muito tempo eu tô empaqueirando Te esperando, desejando um momento de te amar Eu sou sua criança, seu brinquedo Nosso amor é segredo E deixe o povo falar Se o povo falar, falar Nem liga, nem liga E deixe o povo falar Se o povo falar, falar Nem liga, nem liga E deixe o povo falar Se o povo falar, falar Nem liga Nem liga e deixe o povo falar Se o povo falar, falar Nem liga Nem liga e deixe o povo falar Simbora Tá valendo Ei, pois amor Caiu do céu pra mim Ei, tá valendo Cleio do nos teclados Simbora Você caiu do céu Você é meu prazer Você caiu do céu Você é meu prazer Ei, ei, meu coração está doidinho por você Ei, ei, meu coração está doidinho por você Você caiu do céu Você é meu prazer Ei, 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 meu coração está doidinho por você Ei, ei, meu coração está doidinho por você Sai de mim Sai de mim Solidão No seu lugar Quem vai morar É a paixão É tão bom Teu calor Eu me derreto Na delícia desse amor Vem, já sei Leio o tom dos teclados Uma ovelha desgarrada sentia a falta da mãe Uma pessoa que ama sentida as desilusões São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não pode perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o pavor Opa! Tá valendo! Dá-lhe, seu fomeiro! Cara da peste! Lá no Ceará! Enfeiçoou meu coração E de repente me deixou Enfeiçoou meu coração E de repente me deixou Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Você tem tudo que eu gosto É totalmente prazer Eu fico mole babando Só de olhar pra você Não faça isso comigo Não deixa eu sofrer assim E meu coração Tá pedindo você pra tomar conta de mim Simbora Enfeiçoou meu coração E de repente me deixou Enfeiçoou meu coração E de repente me deixou Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Oh, 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 eu vou sofrer sem teu amor Vai com o dia Simbora Vem que eu tô enriqueçado Tá valendo Tá valendo E essa vai pra todos os vaqueiros desse Brasil Simbora Ei, vida diga Peguei a laço A minha felicidade Veio um basta na saudade Espantei a solidão Sou nordestino Um caboclo do nordeste Vaqueiro, cabra da festa E das quebradas do sertão Peguei a laço A minha felicidade Veio um basta na saudade Espantei a solidão Sou nordestino Um caboclo do nordeste Vaqueiro, cabra da festa E das quebradas do sertão Derro, bagado Sempre foi a minha sina Mas um xodó de menina Disse eu nunca abro mão Feste e folia Mulher, cachaça e cor Vaqueiro nunca tá só Sempre tem uma proteção Meu padre Cícero Meu padre Feigamião Intercida a Deus por nós Não deixe o nordeste na mão Feste e folia Mulher, cachaça e forró Vaqueiro nunca tá só Sempre tem uma proteção Vê! É o forró! Leilton, do Ciclados! Alô, vaqueira, mano do Brasil! Meu amigo Cláudio Rios Aquele abraço Tá valendo! Assim! O cavalo, o sergito, o vaqueiro prepara Abra a porteira, o boi, bota a cara Correndo, comendo pra pegar por dois A glória do vaqueiro é derrota do boi O cavalo, o sergito, o vaqueiro prepara Abra a porteira, o boi, bota a cara Correndo, comendo pra pegar por dois A glória do vaqueiro é derrota do boi Tratadores, ajeitos, cavalos, dê água e banho O carinho, o vaqueiro, quando montar, não furar, não bater no bichinho É o transporte que lhe dá prazer, prêmio, fome, alegria e dinheiro Três artistas muito populares, nas corridas não podem faltar O cavalo, o boi e o vaqueiro Três artistas muito populares, nas corridas não podem faltar O cavalo, o boi e o vaqueiro Vaqueiro, cavalo e boi, mulher, cerveja gelada Se ela manda, chapéu, bota, é o show da vaquejada Vaqueiro, cavalo e boi, mulher, cerveja gelada Se ela manda, chapéu, bota, é o show da vaquejada E o vaqueiro fazendo bonito, derrubando no meio da faixa Se o boi cair, o vaqueiro aplaudido, se o vaqueiro cair, acham graça E o vaqueiro fazendo bonito, derrubando no meio da faixa Se o boi cair, o vaqueiro aplaudido, se o vaqueiro cair, acham graça Lá em Alagoas, Alô Maceió Ainda tá pra nascer um homem que não chorou Quando bate a saudade de alguém que tanto amou Quando ele se vê sozinho, a solidão lhe devora Coração vira em pedaços, o homem pode ser macho Se pera, o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Chora, chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora Vem! Arrocha! O homem bate no peito, quando está tudo bem Briga, bate em frente ao mundo, se está junto do seu bem Mas se ela brigar com ele, deixa tudo e vai embora O grande homem amulece, o valentão adoece É aí, o bicho chora Chora, chora Chora Pode ser macho, muito macho, o bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora É o porro E o tom dos teclados O homem abandonado se conhece no olhar A barra fica pesada, que não dá pra segurar A tristeza dói no peito e ele se descontrola Bebe todas e chacara, quando a bebê derassara É aí, o bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora 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 Pode ser macho, muito macho, o bicho chora É aí, o bicho chora É aí, o bicho chora Tudo que eu faço é pensando nela Mas só que ela não quer nem saber E tô mexendo Trabalho duro a semana inteira Ela gasta com o bicho chora Ela gasta com o bicho chora Tudo que vou receber É aí, o bicho chora É aí, o bicho chora Pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você E essa música No começo era tudo diferente Quando eu tava carente A gente fazia amor Quando me amava Me chamava de princesa Me dava muito carinho E eu nem sentia dor Nosso chamego começava na cozinha E logo de manhãzinha Me chamava de tesouro E agora tu vai se afastando Ou tu tem outra na rua Ou não tá dando no couro E agora tu vai se afastando Ou tu tem outra na rua Ou não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Descarado, sem vergonha Tu tem outra na rua Ou não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Descarado, sem vergonha Tu tem outra na rua Ou não tá dando no couro Ô mulher, tira isso da cabeça Que eu só estou cansado de trabalhar Arrumo a cama e trago meu travesseiro Que essa noite o que tu que eu vou dar O que você falou foi da boca pra fora Se você não me ama então vai embora Vou te levar pra cama, vou te amar se medo Fazer amor contigo, mulher Só se for com o dedo, Cleilton Tá valendo Cleilton dos teclados No começo era tudo diferente Quando eu tava carente a gente fazia amor Quando me amava me chamava de princesa Me dava muito carinho e eu nem sentia dor Nosso chamego começava na cozinha E logo de manhãzinha me chamava de tesouro E agora tu vai se afastando Outro tem outra na rua ou não tá dando no couro E agora tu vai se afastando Outro tem outra na rua Ou não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Descarado, sem vergonha Tu tem outra na rua ou não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Tu não tá dando no couro Descarado, sem vergonha Tu tem outra na rua ou não tá dando no couro Diz aí Ô mulher, tire isso da cabeça Eu só estou cansado de trabalhar Arruma a cama e trago meu travesseiro Que essa noite que tu quer eu rodar Você falou, vou dar a boca pra fora Se você não me ama então vai embora Vou te levar pra cama, vou te amar se medo Fazer amor contigo, mulher Só se for com o dedo, Cleilton O meu marido tá querendo me enganar Dizendo que é forte, homem até capaz O meu amendoim, vitamina e catuaua Pra ficar forte demais Poder me enfrentar Cleilton, subestida, vale então Dizendo que é forte, querendo ser machão Te dê a mão de frente, te dê a mão de trás Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Levanta, véio, levanta, véio Levanta, véio, que eu preciso até demais Tu acabado, pobre e arriado Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Levanta, véio, levanta, meu filho Levanta, véio, que eu preciso até demais Tu acabado, pobre e arriado Do jeito que eu tô vendo, tu não levantas mais Música